Sobre esse assunto do MST, eu conversei com o líder da bancada ruralista, que é o deputado Pedro Lupion. Ele me disse que o desafio agora é provar para o presidente da Câmara que o assunto merece espaço entre as outras tantas CPIs que estão em análise na casa. É que existe um número máximo de CPIs que podem ocorrer ao mesmo tempo. Um outro fato importante que ele me apresentou, independentemente da CPI, os deputados ruralistas vão apresentar propostas de alteração na legislação penal para aumentar a punição por esses crimes de invasão de propriedade. O que eles chamam, uma palavra bem difícil, uma palavra filha da mãe, esbulho possessório, que é essa invasão de propriedade. Eles querem aumentar a pena para essas pessoas. Como é que você vê isso, Alan Gani? Olha, tem que ser feito, já passou da hora disso acontecer. Por quê? Porque o MST, ele invade propriedades produtivas. O agronegócio gera renda, gera emprego para o país, representa 27% do PIB. E eles utilizam desse chavão ideológico, é pela reforma agrária. Esse é um termo completamente ultrapassado. As relações no campo hoje no Brasil, elas são altamente produtivas. Essas fazendas, elas geram emprego, elas geram renda. E por onde o MST passa, ele causa a destruição. A destruição econômica, que prejudica os mais pobres. A destruição ambiental, porque comete-se, sim, crime ambiental, contra lá, eucaliptos, contra o gado. Enfim, passou da hora da gente descobrir quem é que financia o MST. Quem é que está por trás do MST? Uma organização que nem tem CNPJ e que destruiu 15 anos de pesquisa científica séria da Embrapa.